Fique ligado no futebol! A jovem promessa Brahim Dias decidiu jogar pela seleção do Marrocos. Rooney assina como novo técnico do Birmingham City por 3 anos e meio. Xavi Simons, jogador do PSG emprestado ao RB Leipzig, está no radar do Manchester City. Arsenal está na corrida com muitos clubes para contratar o atacante do Borussia Dortmund, Jamie Bernal-Giddens. O Werte Rien está em negociações para estender o contrato do zagueiro francês, Kertzouma, até 2028. Manchester City correrá com Paris Saint-Germain, Real Madrid e Bayern de Munique para contratar Florian Wirtz, jogador alemão do Bayern Leverkusen. Os jogadores do Chelsea, Malang Sarr, Treble, Tcheloba e Jan Madsen deverão deixar o clube em janeiro. Chelsea e Arsenal estão trabalhando em um acordo para contratar o atacante inglês Ivan Toney. Bayern de Munique está monitorando a situação do zagueiro alemão Malik Dias do Milan. Marcelo Gaiardo é opção para ser o novo treinador do Napoli. Stock assinou com o ex-zagueiro do Newcastle, Kieran Clark, em um contrato até o final da temporada. Tiquinho Soares tem contrato com o Botafogo até o final de 2024. Além disso, o vínculo do centroavante prevê uma renovação automática de mais de um ano, caso atinja algumas metas previstas que são consideradas fáceis. Nos próximos dias, acontecerá uma reunião em Miami para colocar o caso de Luiz Soares de volta à mesa. Conforme revelado, Luiz Soares e Modric estão vinculados ao Inter-Miami de acordo com várias fontes.